Eu convido você a abrir a sua Bíblia, hoje eu vou interromper a sequência de mensagens do Evangelho de João, já desde o início da semana, que a temática do sofrimento, do sofrimento tem vindo ao meu coração, através de várias pessoas, de várias situações, e eu estava sentindo no coração de ministrar sobre o livro do pastor Edson, o sofrimento tem limite, se você adquiriu, se você leu, você já conhece essa obra, se você não leu ainda, peça para um irmão da igreja aqui, que ele deve ter e ele vai emprestar para você. Eu estava no coração, e eu falei, preciso de um sinal, se eu devo pregar, começar a pregar hoje sobre esse livro, e daí hoje, no horário do almoço, o Edson me ligou lá da Escócia, aí eu falei, é o sinal que eu vou pregar, eu falei para ele, vou pregar seu livro, ele falou, pode pregar, está liberado, até se ele estiver assistindo, um abraço para ele, que Deus o abençoe, em nome de Jesus, e obrigado por esse livro aqui, maravilhoso, ele está pastoreando lá em Glasgow, na Escócia, e eu quero compartilhar muitas ideias e exposição desse livro aqui, que é um livro maravilhoso, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na nova versão internacional. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Um jovem chegou para o pastor e disse, pastor, eu não creio em Deus, porque tem muita maldade nesse mundo. Muita maldade no mundo, como é que pode ter um Deus no meio de tanta maldade? E o pastor respondeu para ele, pois é, eu creio em Deus exatamente porque tem tanta maldade no mundo. É exatamente porque tem tanta maldade que eu creio em Deus. Ele falou, mas como, pastor? E o pastor falou assim, Você acha que a lei consegue conter a maldade do mundo? Não. Você acha que os governos e as autoridades conseguem conter a maldade no mundo? Não. Você acha que a educação, que as escolas e as universidades dão para as pessoas, conseguem conter a propagação do mal? Não. E o pastor falou, e por que o mal ainda não tomou conta do mundo? Por que o mal ainda não dominou todas as esferas, todos os corações, e nos gerou já a destruição das pessoas do planeta? Por quê? Aí o jovem falou, não sei. Ele falou, pois é, porque tem um Deus, tem o Senhor Jesus, que para, que segura, que impede a propagação completa do mal. Tem um poder que segura o avanço do mal. E é por isso que eu creio em Deus. Eu sei que Deus segura, que Deus detém, que Deus paralisa a propagação do mal nesse mundo, e da maldade das pessoas. Porque Jesus está aqui nesse mundo, Jesus está operando, eu creio nisso. E essa é a verdade, irmãos. Há um Deus que para o mal, há um Deus que impede a propagação, há um Deus que mesmo no meio do pecado, da transgressão, da iniquidade, Ele diz, chega. E há um Deus que no meio do sofrimento, das angústias, das perturbações que a gente vive, Ele também põe limites ao sofrimento, Ele põe limites à angústia. Enquanto Deus for Deus, o mal não terá a última palavra nunca. Deus para a propagação do mal, e inclusive do sofrimento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, está defendendo o seu apostolado, e Ele diz, olha, uma das provas do meu apostolado é o tanto que eu sofri. Vejo o tanto que eu sofri, vejo o tanto de coisas que eu passei, mas observe que Ele fala desse sofrimento, mas Ele fala, mas tem um limite, tem um limite, Deus me dá um limite, Deus intervém, Deus socorre, Deus provei, Deus opera. E o sofrimento é uma realidade, irmãos, nesse mundo. Eu ouvi alguém fazendo uma comparação essa semana, que no início do século XX veio a peste, a gripe espanhola, em 1900, depois veio a Primeira Guerra Mundial, e alguém fazia, no século XXI está do mesmo jeito, primeiro veio a pandemia, agora a guerra. Ele falou, eu só espero que não venha o terceiro cavaleiro, que é a fome, que é o que está aí, o sofrimento, os prognósticos do futuro, é crise, é aumento, é carestia, é inflação, são problemas econômicos, essas coisas que nos assolam, e pessoas lidando com o sofrimento. O sofrimento é uma realidade da vida. O sofrimento é uma realidade da vida. Mas por que que tem o sofrimento? Três causas. Três causas. A gente sofre por nossos próprios erros e decisões erradas. É o sofrimento autoimposto. As consequências da nossa desobediência, do nosso pecado, muito do que acontece de coisas ruins na nossa vida, é fruto dos nossos erros, pecados, desobediência, e decisões equivocadas. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento infligido pelos outros. São os erros dos outros, os pecados dos outros, outras pessoas que nos fazem sofrer, que nos causam dano. Esses são os sofrimentos que as pessoas nos causam. E terceiro, é o sofrimento contingente. É o sofrimento das contingências da vida, desde quando o pecado entrou no mundo, e a maldição atingiu a terra e quebrou a relação com Deus, a comunhão com Deus, e entrou a morte, a doença, a maldição no mundo. A vida é cheia de dificuldades, de vírus, de bactérias, de espinhos, de abrolhos, como de gênesis. A vida é marcada por isso, desde quando o nosso corpo se tornou mortal, corruptível, a gente enfrenta doenças, bactérias, vírus, problemas de todo tipo. São as contingências da vida. As contingências de vivermos num mundo caído, desconectado de Deus. Então, o sofrimento é uma realidade, não dá para negar, não dá para fingir, não dá para viver sem, mas nós sabemos que Deus coloca um limite no nosso sofrimento. Hoje eu quero falar dos dois primeiros limites que Paulo menciona aqui. Dois limites que o Senhor coloca no nosso sofrimento. Primeiro, no versículo 8. Em tudo somos atribulados, ou pressionados, na outra tradução. Em tudo somos pressionados, atribulados. O que quer dizer essa palavra? Pressionado, Paulo está dizendo, é a ideia que você está sendo estrangulado. Você está experimentando um estreitamento, um peso. A ideia de Paulo aqui, em todos os lados, eu sofro pressões. Estou sendo estrangulado, sufocado, pesado, de tantas coisas vindo sobre mim. Atribulado tem esse mesmo significado. Às vezes há períodos na vida que você enfrenta tribulação de um lado, doença de outro, dívida financeira, problema na casa, problema pessoal, problemas na família, de todos os lados. Você olha para um lado e tem uma dificuldade, do outro, outro problema. Tem mais pessoas aqui na igreja, famílias assim, que estão passando por isso, já há algum tempo. E você, olha assim, por que tanta pressão, tanta coisa? E Paulo diz, olha, nós passamos por isso, nós somos atribulados, somos pressionados. Mas Deus coloca o limite. Porém, não desanimados. A gente enfrenta a pressão, mas a gente não fica desanimado. O que quer dizer desânimo? Vem de ânima, de alma. Desanimado é uma pessoa que perdeu a alma, que perdeu a vida na alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem mais disposição, vontade para nada. É, tirou a ânima dela, tirou a ânima, a alma da vida. Uma pessoa desanimada é isso. Ou, na outra tradução que traduz desanimado, por angustiado. Esse sentimento de um, de a pessoa estar debaixo desse peso. Paulo diz, nós somos pressionados, mas não desanimados, não angustiados. Deus não nos deixa viver sempre angustiados. Deus não nos deixa viver desanimados. Deus não nos deixa viver sempre assim. Você pode sentir-se pressionado, mas Deus põe um limite. Deus intervém. Deus opera. Deus diz, olha, você não vai ficar assim. Você vai experimentar tribulação, Paulo, pressão, Paulo. Mas você não vai ficar desanimado, porque o Senhor é contigo. Quando Davi estava fugindo de Absalão, e no capítulo 3 do Salmos, ele diz, Senhor, como crescer o número dos meus adversários? Como aumentar o número dos meus inimigos? São muitos que dizem, a respeito de mim, não há salvação para ele em Deus. E do capítulo 3 do Salmo até o capítulo 7, Davi ora. Esse período que ele foge. Porque houve uma conspiração, uma revolta, ele olha para todo lado. Pessoas o traíram, pessoas querem matar. Na sua própria casa estão perseguindo. Ele está pressionado, ele está atribulado. Mas no Salmo capítulo 4, versículo 1, Davi diz assim. Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desce largueza. Quando ele estava se sentindo sufocado, estrangulado, pressionado. Quando Davi estava se sentindo atribulado. Sem ar para respirar. Sem lugar para repousar. Ele ora e diz, eu sei, Senhor, que nesse momento o Senhor me dá largueza. O Senhor me dá folga. O Senhor me ajuda a respirar. O Senhor não me deixa viver debaixo dessa angústia para sempre. Isso vai passar, isso vai acabar. Porque o Senhor vai intervir. Aleluia. Na angústia o Senhor me desce largueza. Salmo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 1. Quem sabe você está se sentindo assim, pressionado, atribulado. Esgotado. Às vezes sem ar para respirar. Estrangulado. Pessoas que têm crises de pânico, crises de ansiedade e depressão relatam isso. Às vezes eu me sinto assim. Falta ar. Falta. O Senhor não vai deixar você ficar sempre assim. O Senhor vai trazer largueza, refrigério. Ah, ah, espaço. Aleluia. Em nome de Jesus. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O que é uma fortaleza? Na Bíblia e na Idade Média, a fortaleza era uma cidade construída em lugares altos, em montanhas. Cidade murada. Um lugar murado, onde eles construíam uma torre e colocavam sentinelas para vigiar quando vinham os inimigos. Aquilo era uma fortaleza, num lugar alto, protegido, sentinelas, vigias. Isso era uma fortaleza. Mas a fortaleza não servia apenas para defender e proteger a cidade ou as pessoas que ali viviam. A fortaleza também tinha um caráter. E quando as pessoas estavam viajando, os forasteiros, os peregrinos, pessoas que estavam em viagem, quando eles chegavam naquela fortaleza ali, eles tinham alimento, ali eles tinham descanso, ali eles podiam renovar as forças, ali eles podiam revigorar o ânimo. A fortaleza, a fortaleza na Bíblia, quando o salmista disse, eu no meio da angústia, no meio da pressão, no meio da tribulação, tu és a minha fortaleza. No Senhor eu encontro alimento, no Senhor eu encontro força, no Senhor eu encontro alento, no Senhor eu posso descansar, no meio das batalhas da vida, no Senhor eu encontro renovação, no Senhor eu encontro vigor para continuar a jornada, enfrentar as batalhas, o Senhor é a minha fortaleza, diz o salmista. Nele eu encontro tudo isso, nele eu encontro, você está passando por essa pressão, vá até o Senhor, entre na fortaleza do Senhor, descanse no Senhor, alimente-se do Senhor, renove-se no Senhor, revigore as suas forças em Deus. Porque Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio na hora da tribulação. Em Deus, em Deus. Quantas vezes você está atribulado, pressionado, sem saída, às vezes sem conseguir respirar, e você vai até o Senhor, vai até o Senhor e se prostra, e ora, e derrama a alma, o seu coração, e quando você termina a oração, você está revigorado, você está renovado, você está restaurado, você está fortalecido, porque você entrou na fortaleza que é o Senhor, aleluia. Salmo 46 ainda, o salmo que nós lemos aqui domingo passado, para falar da guerra e orar pela guerra, você pode olhar lá no Salmo 46, como Deus põe limite na pressão da vida, como Deus põe limite nas tribulações da vida, como Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos dá largueza. Salmo 46, versículo 8, 9, 10 e 11, diz o seguinte, o salmista diz assim, Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Na outra versão diz, aqui é Taivos, o que o salmista está dizendo? Como é que Deus põe limites? Como é que Deus põe limite nessa hora? Vejam as obras do Senhor. Nesse momento de pressão, parece que você só vê coisa ruim, você só vê problema, você só vê enfermidade e doença, mas vejam as obras do Senhor. Nessa pandemia você viu as obras do Senhor? Você viu tanto de gente curada, restaurada, renovada, convertida, transformada? Você viu o tanto de oração, o tanto de conversão, de arrependimento? Você viu o tanto de união nessa pandemia, nessa guerra? Você viu a lealdade e a fidelidade do povo? Você viu a dedicação das pessoas? Você viu as igrejas orando, clamando, ajoelhadas? Você viu lá um povo leal à sua causa? Você viu o mundo se mobilizando em prol e contra a tirania e injustiça? Vejam as obras do Senhor, porque até no meio da maldade, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está manifestando as Suas obras e o Seu poder. Nessa hora de tribulação, não deixe de ver as obras do Senhor na sua vida. Eu vi e ouvi ontem, eu vi e ouvi ontem, eu vi e ouvi ontem, a glória do Senhor, manifestada na face do reverendo Coini. Não posso falar o que ele me falou hoje, mas eu vi e vi a glória do Senhor. Eu vi e ouvi a glória do Senhor na face do pastor Coini, naquele leito de hospital. Vejam as obras do Senhor, vejam as obras do Senhor na tribulação, na angústia, na pressão, no estresse. Vejam as obras do Senhor e parem de lutar. Parem de lutar, que o salmista está dizendo, deixe de lutar com as suas forças. Parem de guerrear no seu braço. Aquiete-se, confie em Deus. Deixe o Senhor lutar por você, deixe o Senhor batalhar por você. Deixe o Senhor manifestar o poder dEle através da sua força. Deixe de confiar em si mesmo. Aquiete-se, confie em Deus. Busque no Senhor, busque na força do Senhor. Deixe o Senhor operar através de você. Parem de lutar, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou Deus exaltado, sou Deus glorioso, sou Deus maravilhoso. Sou Deus compassivo, sou Deus vivo e verdadeiro. Pare de lutar, de viver angustiado, preocupado. Confie e descanse no Senhor. Josafá, essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor, essa peleja é minha, diz que eu vou batalhar em seu favor e para a minha glória. Diz o Senhor lá naquela guerra. Pare de lutar, pare de viver angustiado, pare de viver preocupado. Pare de tentar resolver os problemas na sua força e no seu braço. Confie em Deus, aquiete a sua alma, deixe o Senhor operar na sua vida, deixe o Senhor ser exaltado. Deus põe o limite, pressionados, mas não desanimados. Atribulados, mas não angustiados. Porque Deus é a nossa fortaleza. Deus nos dá largueza. Deus, Deus nos socorre. Deus nos faz ver as suas obras e Deus nos faz aquietar e descansar. Deus põe limites. Amém? Segundo limite. Perplexos. Na outra tradução, porém não desanimados. Perplexos, porém não desesperados. Perplexos. O que quer dizer perplexo? O que quer dizer perplexo? Perplexo quer dizer confuso. Atônito. Perplexo quer dizer que você está em uma situação que você não consegue entender. Você não tem explicação para isso. Você não sabe explicar por que está acontecendo. Eu fico perplexo. Eu fico perplexo. Essa semana eu fico perplexo. Senhor, oramos, buscamos, Senhor. E não aconteceu. Estamos perplexos, confusos. E é interessante que o Edson buscou o significado da palavra explicação, explicar. A raiz latina é explicare. Ex é para fora. E plissare é dobra. Explicar, explicar é você desdobrar alguma coisa. É você ter uma dobra na cortina e você desdobra, desamassa, desenrola aquilo. Você desdobra aquilo. Explicar é você expor o sentido daquelas coisas que às vezes estão ocultas. Como uma dobra, como uma cortina fechada e você abre a cortina, você vê. Paulo está dizendo assim, às vezes a gente está olhando para a vida e não está entendendo as dobras da vida. A gente fica perplexo. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? O que aconteceu na minha vida? Você fica atônito, você fica confuso. E isso é natural, é normal. É normal. Você lida com isso dia a dia, todo instante. E como pastor, eu ouço isso constantemente. Pessoas me perguntando, pessoas buscando explicações. Eu quero saber por que, pastor. E a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus coloca o limite nisso aqui. Você pode ficar perplexo, mas você não vai ficar desesperado. Você pode ficar confuso, mas Deus não vai deixar o desespero tomar conta da sua vida. Você pode ficar sem explicação, mas você não vai abraçar o desespero, porque o Senhor põe limites na nossa vida. Amém? Você fica perplexo com essa guerra. Você fica perplexo com essa pandemia. Você fica perplexo. E às vezes as pessoas buscam explicação. Será que Deus está castigando? Será que é o Apocalipse? Será que é a volta de Jesus? Será que é o final dos tempos? Pode ser. Mas a gente busca explicações e entender as coisas. E esse é o problema, quando a gente não tem uma explicação, a gente tem a tendência de desesperar. A gente não sabe explicar algo, a gente tem a tendência de abraçar o desespero. É por isso, é por isso que Paulo diz, mas Deus põe o limite. Você não vai ficar desesperado, Paulo. Você não vai. Você pode ficar perplexo. Mas o Senhor não vai deixar o desespero tomar conta de você. Há dois textos bíblicos que eu quero mostrar como que Deus impede que o desespero tome conta da nossa vida em momentos de perplexidade. Hebreus capítulo 6, verso 13 a 15. Se você quiser abrir lá, fica à vontade. Hebreus 6, verso 13 a 15. Diz assim. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Abraão estava perplexo. Deus prometeu um filho para ele. Com 75 anos de idade, ele estava esperando já, há mais de 20 anos, esse filho. E ele já não tinha mais vigor físico, nem a sua esposa. Ele estava perplexo, confuso, atônito. Ele estava já, o que aconteceu, Senhor? Por que não aconteceu? E o texto aí diz que Abraão esperou com paciência. Quando a gente está atônito e não sabe o que fazer, espere com paciência no Senhor. Esperei pacientemente pelo Senhor, Salmo 40, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Esperar com paciência. O que quer dizer paciência? Paciência quer dizer a ordenação dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, para que a gente não seja dominado pelos sentimentos. Uma pessoa paciente é uma pessoa que tem os seus sentimentos dominados, ordenados. Uma pessoa paciente é uma pessoa que não é guiada pelas emoções, ela é guiada pela fé. Uma pessoa paciente é alguém que, na hora da angústia, ela não desespera, ela não xinga, ela não briga, ela não bate, ela não viola, ela usa a fé e a fé acalma os seus sentimentos e ordena as suas emoções. Uma pessoa paciente é alguém que consegue colocar as suas emoções em ordem, consegue organizar os sentimentos, consegue dizer assim, não, não, calma, tenha paciência. Não é dominada pelos sentimentos. Na hora da perplexidade, somos levados, irmãos, a fazer besteiras. Na hora da perplexidade, somos levados a explodir, a xingar, a brigar, a ferir alguém. Na hora da perplexidade, somos levados a isso. Desenvolva a paciência, que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito em nós é a paciência. É ter os sentimentos ordenados pelo Senhor, é ter os sentimentos controlados pela fé. É não ser guiados por isso. Na hora da perplexidade. Paciência, paciência. Um outro salmo, salmo 130, diz assim, o salmista diz assim. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Na hora da perplexidade, uma das explicações que vem mais vezes na mente das pessoas. Será que eu estou sendo castigado? Será que Deus está me punindo? O salmista diz, ah, Senhor, se o Senhor registrasse os meus pecados, ninguém escaparia. Contigo está o perdão. O pão e o vinho dessa noite é que Deus é um Deus perdoador e compassivo, que apaga as nossas transgressões, que lava pelo sangue de Jesus. Então, não caia nessa perplexidade, nessa explicação. O salmista diz, contigo está o perdão, Senhor. E no versículo 5 do salmo 130, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Como é que a gente lida com a perplexidade e a confusão desse mundo? Como é que Deus põe limites para a gente não viver desesperado? Como é não achando que Deus é um Deus castigador, punitivo, um Deus que está te punindo pelos seus pecados? Deus é perdoador, compassivo, longânimo e assais benigno, que pagou os nossos pecados na cruz em Jesus Cristo. Ele nos chama para vencer o desespero. Confie na palavra de Deus e coloque nela a sua esperança. Fale para a sua alma, fale para as suas emoções, fale para os seus sentimentos, fale para a sua mente questionadora e inquisitória. Fale para ela, acalma minha alma, espera no Senhor e na sua palavra, como Abraão esperou, eu também esperarei com paciência. Não se desespere, não se desespere, a palavra do Senhor é viva e verdadeira, espera com paciência. Fale para as suas emoções, para os seus sentimentos, para as suas dúvidas, para os seus questionamentos. Na sua palavra ponho a minha esperança, aleluia. Quer vencer o desespero na perplexidade? Vá para a palavra, alimente da palavra, firme-se na palavra. Controle as suas emoções, seus sentimentos, as suas dúvidas e questionamentos na palavra, vive e verdadeira. Abraão esperou com paciência a palavra e a promessa de Deus se cumpriu. Agora volte, o último texto que eu vou ler aqui, irmãos, para concluir essa mensagem. Volte para Hebreus, lá o texto que fala de Abraão. Hebreus 6, 13 a 15, nós vamos ler agora do 16 a 20. Diz assim, Hebreus 6, 16 a 20. Quando o Senhor prometeu para Abraão, os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, como âncora da alma, firme e segura, o qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Lembra da cortina do véu, das dobras que a gente não entende? Ele diz, nós temos a esperança em Jesus, e a esperança é como a âncora da alma. O navio quando está ancorado, ele pode até andar um pouco, mas ele está ancorado, ele não vai para longe. Você pode ficar perplexo, você pode andar para um lado e para o outro, mas você está ancorado em Jesus Cristo. Você está firmado e seguro nele, porque Jesus atravessou a cortina, o véu, que a gente não entendia, ele passou o véu. E aí o texto completa no versículo 20, onde Jesus que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ultrapassou o véu, ele entrou na eternidade e na glória, e lá nós vamos entender a nossa vida sem dobras, sem dúvidas, sem questionamentos. Mas de lá, ele cuida de nós, de lá ele nos fortalece, de lá ele nos apoia, ele nos livra do desespero, porque Jesus já abriu todo o véu, já desvendou tudo, toda a glória já foi revelada em Cristo. E ele, ele diz para você e para mim assim, olha, se você não entender, se você não souber, Jesus já revelou, Jesus vai explicar tudo isso, confie nele, coloque a sua esperança nele como âncora da alma, a âncora da alma é Jesus Cristo. Confie nele, um dia as coisas que você viveu aqui, que você não sabe porquê, o que aconteceu, como foi isso, lá nele vai estar tudo explicado e revelado, lá nele vai estar tudo claro, e você vai olhar para trás e dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produziu para nós eterno peso de glória na eternidade. Perplexos, irmãos, porém não desesperados, o Senhor põe limites, o Senhor põe limites no sofrimento. Ainda que a gente fique confuso, atônito, sem saber o que dizer, sem saber como explicar, nós temos um Deus que é fiel à sua palavra, à sua promessa, um Deus que venceu a morte, que venceu o pecado, um Deus compassivo, generoso, amoroso, um Deus que não tem prazer em castigar e punir, tem prazer em perdoar, restaurar e renovar, um Deus que não tem prazer no seu sofrimento, mas tem prazer em te fortalecer na angústia, esse é o nosso Deus. Max Lucado conta uma história, que no terremoto que teve na Armênia, em 1989, uma história real, muitas pessoas morreram, uma escola desabou com o terremoto, e um pai, e um pai, chegou lá na escola do filho, e ele ficou cavando, de todas as formas, durante 38 horas. Todo mundo falou pra ele, seu filho já morreu, seu filho já morreu, e ele continuou hora após hora, cavando sozinho, ninguém mais aguentava cavar, e ele continuou cavando, cavando. Quando ele tirou a última pedra, ele ouviu a voz do seu filho. Seu filho estava vivo com outras crianças, e o seu filho disse, eu sabia que o meu pai viria. E eu falei pras crianças assim, se meu pai estiver vivo, ele vai nos encontrar, porque ele disse que sempre estaria comigo, ele nunca me abandonaria. Nós somos pressionados, irmãos, mas não desanimados. Nós ficamos atônitos e perplexos, mas não desesperados, porque nós temos um pai, que sempre está conosco. Enquanto Deus for Deus, o mal não tem a última palavra. Aleluia. Feche os seus olhos. Quem sabe você está passando por uma tribulação, uma angústia. O desespero tem invadido você, o desânimo tem dominado seu coração. E o Senhor mandou eu trazer essa palavra para você nessa noite. O Senhor põe um limite. O Senhor intervém, o Senhor traz o socorro. O Senhor não vai deixar o desespero e o desânimo dominar você. O mal não terá a última palavra. A doença não vai ter a última palavra. O divórcio não vai ter a última palavra, porque a última palavra é de Jesus. Se você está precisando do socorro, do livramento do Senhor, Fique em pé, onde você está? Eu quero orar por você e com você. Fique em pé, onde você está? Se fala assim, eu estou no limite. E Deus vai para um limite. Senhor, eu estou à beira do desespero. Se, Senhor, a minha fortaleza, revigora o meu ânimo, renova as minhas forças. Ore ao Senhor agora, ore ao seu Pai, ore ao nosso Pai. Fique em pé. Senhor, nosso Pai, nosso Deus amoroso, Deus compassivo, maravilhoso, revelado em Jesus Cristo, nosso Redentor. Nosso Pai, nós enfrentamos lutas, Senhor. Pressões, batalhas, armadilhas, ciladas, doenças, enfermidades, crises. Ficamos perplexos, Senhor. às vezes, no leito do hospital, ficamos perplexos. Ficamos, ó Deus, atribulados. Mas que a Tua Palavra seja real em cada coração, em cada vida, que nessa noite, não deixe o desânimo, não deixe o desespero fazer morada. socorre e intervém, traz a fortaleza, traz a largueza, traz o ânimo, traz o renovo, traz o refrigério, traz a bonança, revigora, restaura, Senhor. Visita os Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, refrigera a alma, restaura o ânimo, revigora o coração dos Teus servos, manifesta a Sua presença, o Seu poder, a Sua graça. Fala com o coração atribulado nessa noite, Senhor. Acalma, sossega, tranquilize em mim, descansa em mim, eu sou o Teu Deus, aleluia. Vem ao encontro, Senhor. Vem ao encontro do aflito, vem ao encontro, Senhor, e com a Tua mão poderosa, ergue, ergue, restaura, cura, traz a provisão, traz o sustento, traz a bênção, traz o alívio, traz a fé inabalável, traz a paciência, traz a esperança, traz a confiança no Teu nome, e na Tua Palavra, aleluia. Faz isso, Senhor, faz isso aqui nessa noite, faz isso nos corações, que estão ouvindo, e que vão ouvir, que a Tua Palavra, traga alento, bálsamo, cura, ânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos, fortalece, restaura, e ó Deus, põe um fim na aflição, que venha tempos de paz, de refrigério, que venha a concretização de promessas, que venha a saúde, que venha a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém. Amém.